Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros. Em toda a gama. Olá, pessoas de bom gosto. Eu tenho uma boa notícia para vocês. O recém-nascido encontrado no cano de esgoto na China já teve alta. E foi para casa com os avós. O único problema é que as pessoas passam o tempo todo a pensar que ele tem cocó. Ele tem cocó, não tem? Não, não, ele é mesmo assim. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu queria comentar um comentário que o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, fez como exemplo do crédito dado pelos bancos. Diz o senhor. Uma sapataria na Rua Augusta não calça todos os descalços que lhe passam à frente da porta. Só aqueles que podem pagar. Uhum, pois. Diga-me uma coisa, senhor governador. Esta sapataria é uma daquelas a quem emprestamos 3 mil milhões de sandálias? Há descalços à porta de uma sapataria na Rua Augusta? Isso é tão anos 60. É a revista à portuguesa das metáforas. É uma frase a que só a Simone de Oliveira acha graça. Já ninguém dá exemplos ou faz piadas que envolvam ruas da Baixa. Naquela zona, piadas só na FNAC. Eu aposto que o Carlos Costa também tem um exemplo que ele costuma dar que envolve rua dos funqueiros e comprar farda para a empregada. Vamos fazer assim, senhor Carlos. O senhor não faz mais piadas e eu não faço aquilo que fazem lá no Banco de Portugal. Guardar o ouro, jogar golfe e essas cenas. Ficamos assim. E vamos para o tema. Segundo uma carta encontrada pela agência Associate Press, no Mali, Mokhtar Bel Mokhtar, um dos mais destacados terroristas africanos, foi despedido pela Al-Qaeda porque nunca atendia o telefone. Se lhe ligavam para ele se sacrificar, eu também não atendia. Já estou a ver ele a jantar com os amigos e toco a telemóvel e aparece no visor. A Al-Qaeda, ui, não vou atender, diz o Mokhtar. Está-se aqui tão bem, se atendo isto estou tramado. Se a Al-Qaeda quer que ele atenda, vão ter de lhe ligar de um número bloqueado. Segundo o relatório, Mokhtar Bel Mokhtar, conhecido como o Sr. Malboro, foi despedido pela Al-Qaeda depois de os seus superiores terem tentado, sem sucesso, conter a sua rebeldia. Eu não conheço Mokhtar, mas rebelde é de certeza. Um indivíduo que pertence à Al-Qaeda e que quer ser conhecido por Sr. Malboro, só pode ser para chatear os cheves. Por que nome de código queres ser tratado, Mokhtar? Ah, Sr. Malboro. Não, nem pensa nisto, escolhe lá o outro. Está bem, então pode ser Moamed Coca-Cola ou então Kali Nike Pro. Não? Já sei. Ibrahim Epimil. Sr. Malboro, é mesmo para arranjar sarilhos lá dentro. Ao menos disfarçava. Podia-se chamar Omar Leboro, por exemplo. Já não era tão chocante. Resumindo, as queixas da Al-Qaeda são várias. Mokhtar nunca atendia o telefone. Faltava reuniões, desrespeitava ordens repetidamente. Chegava atrasado. Isto não é um terrorista. Isto é o José Carlos Pereira da Al-Qaeda. Eu não sei como é que funciona uma organização terrorista. Mas segundo o nosso código de trabalho, eu acho que recusar fazer-se explodir já é motivo suficiente para a justa causa. Aliás, eu ouvi dizer que a Troika também já chegou ao paraíso e agora os suicidas já só têm direito a 30 virgens e têm de pagar taxa moderadora. Inshallah! Ok? E até amanhã. Tchau! 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 Tchau!